Olá, pessoas do meu Brasola e a Varona, olha como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um react aqui do canal do Nindenane. Aquele momento que a gente senta pra tirar sarro dos pastores e de alguma coisa, porque é muito divertido, né? Os caras ficam falando mal da gente o tempo inteiro, por que a gente também não pode fazer esse negócio com os caras, concorda comigo? Pois é, antes de mais nada, eu tô dando uma olhada aqui, eu tava dando, mexendo aqui nas coisas, reiniciei modem. Por algum motivo, eu tô com 100% de internet aqui no meu computador, mas pra variar, o StreamYard tá com aquele... Tá meio bicha, tá ligado? Tá meio zureta. Então eu vou fazer o possível, né? Mas a gente sabe que pode dar pau. Deixa eu só mudar o áudio aqui pra colocar... Ah, já tá no USB. Não. USB, pronto. Porque eu vi que na noite... Na sexta-feira, né? Na vez passada, quando eu colocava aqui o tio Chico pra falar, rolava um retorno, né? Porque o meu microfone pegava o áudio do computador. Então dessa vez estou armado de fones de ouvido. E vamos continuar a nossa pregação. 1653, Maricota, muito obrigado. Estou aqui em 1654. Vamos colocar o nosso amiguinho... Aqui também, pra gente continuar. Só pra... Pera aí, antes de mais nada. Pra vocês que não estão entendendo porra nenhuma, é o seguinte. Eu decidi começar a fazer uns reacts de pastor ex-alguma coisa, beleza? Eu não tô fazendo de qualquer pastor. E nem de qualquer vídeo da internet. Eu tô pegando os pastores que são ex-alguma coisa. No caso aqui é o tio Chico, ex-bruxo, ele, né? Segundo palavras dele. Então eu vou pegar ex-bruxo, ex-satanista, ex-macumbeiro, ex-padre, ex- não sei o que lá, que se tornaram assons... Oh, marassons, olha só. Que se tornaram pastores depois disso. Pra analisar o que os caras falam de nós. Certo? O que eles vão falar dos magos, dos bruxos, dos feiticeiros, dos umbandistas e toda essa galera aí. E o eleito de hoje é esse camarada aqui, ó. O nosso querido tio Chico, que é um ícone. É um ícone dessa história aí. Então eu acho que ele merece. Essa daqui é a parte 2. A parte 1 está aqui no meu canal. É só você entrar e procurar lá que ele tá entre os primeiros vídeos, beleza? Mas de qualquer forma eu vou tentar deixar marcado nos cards, assim que eu lembrar. Ou aqui embaixo, alguma coisa assim, fechou? Então vamos continuar com a nossa pregação querida aqui do tio Chico? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Aparentemente, o áudio está saindo em outro lugar que não deveria. Como é que eu arrumo isso? Configuração e edição. Estão ouvindo, amor? E muito obrigado. Você é um anjo na minha vida. Deixa eu só tentar arrumar aqui pro áudio sair. LG Áudio. Autofalantes. Vamos ver se melhora. Mal! Agora sim. Porque assim não tem retorno, beleza? Então passamos, enfim. Vamos pra questão aqui. Vamos lá. Com todo respeito a meus irmãos católicos aqui, eu não vim falar mal de igreja católica, nem de religião nenhuma. Mas o Brasil foi entregue no demônio. Quem passou no... Eu acho muito legal que o início da frase... Sabe? Quando você inicia a frase assim, com todo respeito, quer dizer que vai vir uma barbaridade. Sacou? Ele começa falando assim, com todo respeito aos meus irmãos católicos, mas Nossa Senhora de Aparecida é um demônio. Olha isso aqui. Olha que show. Que bonitinho que é isso aqui, ó. Luiz Espiritismo conhece. Vamos voltar. Mas o Brasil foi entregue a um demônio. Quem passou no Espiritismo conhece. A padroeira do Brasil que tem o nome de Aparecida, Luiz Espiritismo era Oxum. Os líderes do nosso país, a maioria deles estão envolvidos no satanismo. Claro que estão. Claro, com certeza. A gente começa... Eu sei que é assim, né? Tudo é mecanismo de crença. A gente entende essas coisas todas, né? O que as pessoas acreditam e tal, 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 tal. Mas pra que fazer essa lambança? Pra que fazer essa lambança de sistemas de crença? Primeiro que Espiritismo não tem nada a ver com a história. Espiritismo nem fala de santo. Ele tá falando de Umbanda. Espiritualismo. Não Espiritismo. Espiritismo é do espírita. Espírita é quem segue Kardec. Fechou? Espiritualismo, a gente tem a Umbanda que vai falar da Oxum e o sincretismo de Oxum com a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Isso quer dizer que pro Umbandista Nossa Senhora de Aparecida é Oxum? Não. Quer dizer que aquela imagem, ele olha a imagem e fala... Ah, sacou? Tipo, é um ícone. É uma coisa... É um negócio pra fortalecer sua mente. Sacou? Mas, se for falar assim, não vai rolar polêmica, concorda? Então, qual que é aí, tio Chico? Entendeu? Aí nós vamos ficar de braço cruzado. Nós temos que guerrear, orar pela nação. Guerrear contra essa força do mal. Chega de palhaçada. Chega de ver. Mães, eu tenho observado coisas absurdas. Pera, que ele vai mudar de assunto agora. É um convite às armas, né, cara? A gente sabe... A gente sabe que o cristianismo em si tem uma história muito complicada de intolerância. A gente sabe que lá na Idade Média, quem não era cristão era queimado. Quem não era cristão era morto. Essas coisas todas. E hoje em dia, embora a morte dos não cristãos seja um pouquinho menor, ela ainda acontece. Que é terreiro pegando fogo. Essas coisas todas, né? Então, o cara faz isso e faz um convite. Cara, isso daí tinha que ser criminoso. Isso é crime, cara. Isso é intolerância religiosa. O cara tá falando pra galera. Primeiro, né, que os líderes... Ele não citou nomes, mas os líderes do país estão envolvidos com o satanismo. O que não tem nada a ver com o Chum. E segundo, o cara vem com a história de que, mano... Mano, ele vai mudar de assunto porque ele muda de assunto mais do que eu. Mas olha isso daqui, cara. Guerrear contra essa força do mal. Chega de ver. Mães, eu tenho observado coisas absurdas. E darei água. Entendeu? Eu tenho observado coisas absurdas. Uma família... De um poder aquisitivo muito alto. De nome, de fama, de sucesso. Já nasci num berço de ouro. De novo. Mas tá toda destruída. Por quê? Toda destruída porque... O diabo foi... O instrumento principal pra me usar pra destruir minha família. Tá baixo o volume dele, crianças? A Paula falou que tá baixo. Eu não sei aumentar. Tá no máximo aqui. Será que se eu aumentar aqui, nos alto-falantes, melhora? Há tempo que eu não vejo meus pais. Hoje eu liguei para o meu pai. Meu pai tá com 72 anos. É maçom. Eu liguei pra ele. Eu estava vindo de Sumaré pra cá. Aproveitei pra parabenizar pelo dia dos pais. Tá baixinho, gente? Eu não sei aumentar esse áudio aí. Vamos ver configurações de áudio. Eu só consigo mudar o meu volume. O volume deles eu não consigo. Eu já aumentei, tá no máximo, tanto o volume do computador, quanto o volume da tela aqui. Tá em 100%. Eu não consigo mudar. O áudio tem que... Aí tem que ficar subindo e baixando o áudio do computador. Fala mais longe. Eu não vejo a de 17 anos. Olha só. O cara me fala que a família dele... Eu vou usar pra destruir minha família. Olá. Há tempo que eu não vejo meus pais. Hoje eu liguei para o meu pai. Meu pai tá com 72 anos. É maçom. Eu liguei pra ele. Eu estava vindo de... Olá. E aí, voltou? Tá de boa? Eu tenho que deixar em uma posição. Eu não posso mexer nele. A gente vai ter que... Agora desgraçou. Vocês estão me trolando. Ah, volta e vai. E volta e vai. E volta e vai. Deixa eu ver como é que tá aqui. Pera aí. Alô, alô. Como é que tá o som? Agora tá bom aqui, ó. Agora tá bom aqui. Tô ouvindo. Vamos lá. Retomando. O cara falou que o diabo usou ele. Deixa eu até me colocar aqui, ó. O cara falou que o diabo usou ele pra desgraçar a família dele. Beleza? E ele tem 11 anos de pastorado. Não sei se vocês lembram disso. Só que o cara vem me falar aqui agora que faz 17 anos que ele não fala com o pai. Então não tem muito a ver com o diabo. Sumar é pra cá. Aproveitei pra parabenizá-lo pelos pais. Eu não a vejo há 17 anos. E ele quase chorava. Eu quase chorava dentro do carro do irmão que me conduziu até aqui. Quando ele disse assim, papai, tem mais de 70 filhos. Mais de 70 filhos, velho. E ele disse assim, meu filho. Apesar dele não falar comigo há muitos anos. Eu não sei entender por causa de muitas coisas erradas que eu cometi. Ele disse, meu filho. O único filho que ligou pra mim foi você. O único que foi usado pra destruir toda comunhão. Todo relacionamento, toda cultura que a gente tinha, uma família unida. Mas foi o único que ligou. Pra lembrar que existe um pai que tá vivo. O cara tem 70 filhos e tem uma família unida. Tipo, amor cristão, cara. 70 filhos, meu senhor. 70 filhos. Entendeu? Uma situação bem delicada. Por quê? Porque fui induzido pelo diabo a destruir o meu casamento. A destruir a comunhão com meus filhos, com meus familiares. Mas hoje Deus tá me usando pra unir, pra abraçar, pra restaurar. Porque Jesus Cristo é o Senhor. Glória a nós. E hoje a briga vai ser feia com ele. Vamos ver. E saiba ele, quando eu sair daqui pra Sumaré, ele não se meta a besta de passar na nossa frente. Porque nós vamos atropelar ele, em nome de Jesus Cristo. Vai atropelar o diabo, mano? Jesus tá assustado. Ah, é porque ele acha que o diabo se materializa no bode, né? Então, tipo, ele vai andar de carro e esperar um bode passar na frente dele pra atropelar o bode. Lembra dessa história? Olha, gente do céu, 70 filhos. Eu vou ficar com isso. Imagina como é que deve ser pra um cara desse viver a vida dele. 70 filhos são 70 pensões, cara. Se você pagar meio salário mínimo... Quanto dá isso? Peraí, não. Eu tenho que fazer essa conta. Peraí. 70 filhos. A gente tá com 500 conto aí de salário mínimo, certo? Não, mil reais de salário mínimo, certo? 70 vezes 500 conto. O cara tem que pagar, no mínimo, 35 mil reais de pensão, velho. 35 mil fucking reais, velho. Fucking reais, cara. Oi? Nós vamos sacudir, irmão. Se prepara. Começou agora. Seja bem-vindo, Alabe. Quando ele tá no satanismo, é que tu pega o negócio e pega fogo. Eu fui lá da igreja satânica, da igreja do diabo. Fui arrebatado 12 vezes ao inferno espírito. Você tem no trono com ele. Eu era íntimo. Eu chamava... Peraí, né, gente? Eu acho que esse cara, ele tem problemas com números. Assim como ele tem problema com a letra I, lembra? Do pos e do mas? Eu acho que ele tem problemas com números, cara. Foi arrebatado 12 vezes ao inferno, mano? Ah, não. Peraí. Eu entendi agora tudo. É porque ele fala... Ele vai falar mais pra frente. Mas ele usava muita droga. Ele chegou a tomar um... A tomar um overdose. Então, eu acho que... Entendi agora. Entendi. Peraí. Vamos ver o que tá rolando. Jesus de bandido. E chamava Satanás de mestre. Agora é o contrário. Eu chamo Jesus. É o Senhor. O diabo é uma derrotada. Só pra lembrar pra vocês que ele falou que o diabo deu pra ele. Ele nasceu numa família muito rica e tarará, né? Mas o diabo que é bandido. Vamos ver. Aleluia. Vamos ver quanto diabo é bandido. Foi feito uma transfusão de sangue. Foi tirado 15 ml de sangue do meu braço direito para o animal e do animal pra mim. Ah! 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 Eu já comentei sobre isso no vídeo anterior que ele começou a falar, né? Porque ele fica indo e voltando na história dele. Mas vocês lembram que eu falei disso? Cara, o cara não tem... Como ele tá vivo, véi? Ele recebeu sangue de um bode, cara. O fator RH ia, tipo, destruir você de dentro pra fora, sacou? Mas... Eu falo pra vocês que... Mano, pra você ser crente, você tem que ser muito, muito café com leite, sabe? Tipo, muito bobinho, cara. Não dá pra você acreditar numa coisa... Como que você consegue acreditar num bagulho desse, véi? Que tirou o sangue do... Imagina, se isso fosse possível mesmo? Tirar sangue do bode e colocar sangue na pessoa? A gente não tinha mais problema em banco de sangue. Você vai no açougue, tá ligado? No abatedor lá que os caras vão matar as vaquinhas. Despeja um milhão de litros de sangue de vaca por dia lá. Os caras vão lá, pegam o sangue e levam pro banco de sangue, tá ligado? Acabou o problema do banco de sangue no Brasil. Não ia precisar ficar fazendo esse monte de campanha aí. Ah, doa sangue, RH positivo, negativo. O sangue tem um monte de frescura pra você conseguir fazer transfusão. Nem tatuagem. Tem um tempo mínimo pra você ter uma tatuagem. Doar sangue só depois de seis meses de tatuagem. Agora não. O bode pode, tá ligado? O bode é sangue bem. Tu acha que o bode tem um sangue melhor que o de Jesus Cristo aí. Tá louco? Oxe. Que maluquice. É uma história longa, bem complicada, difícil de acreditar. Mas não é obrigado a acreditar. Você tem um livro aberto pra acreditar, sim ou não? Ah, olha... Ah, pera. Não era pra eu voltar aqui. Olha a manipulação, sacaram? Eu tô contando uma história completamente absurda, mas você não é obrigado a acreditar. Agora ele vai entrar em modo Deus. Ouve o modo Deus aqui, ó. Olha isso aqui. Se você tem um Espírito Santo, você vai acreditar, senão... Vamos voltar, peraí. ...bem complicada, difícil de acreditar. Mas não é obrigado a acreditar, mas você tem um livro aberto pra acreditar, sim ou não? Se você tem um Espírito Santo, você vai acreditar, senão... Você vai recebê-lo hoje, daqui a pouco, na hora da oração. Olha o modo God, cara. Ele entrou em God Mode agora. O que é o God Mode? Mano, tem aqui o livro, sacou? Tem o livro. Você é livre pra fazer o que você quiser. Mas se você não acreditar e não fizer as coisas que eu quero, você morre. Você pode fazer o que você bem entender, Fih. Mas se o que você bem entender não é o que eu quero, você vai pro inferno. Ele acabou de usar o modo Deus, cara. Olha, eu tô contando uma pá de groselha aqui. Você não é obrigado a acreditar. Mas se você não acredita, é porque você não tem o Espírito Santo de Deus, tá ligado? E eu acho que ele tá certíssimo. Eu acho que ele tá certíssimo. Porque pra acreditar nisso, cara, você tem muito que tá com a vibe evangélica, tá ligado? Que é aquele negócio de você acreditar sem questionar. Então você só ouve e acredita, velho. Por quê? Porque alguém tá falando. E foda-se. E ali, meus queridos, eu fiquei numa situação difícil na loja. É claro, né? Você recebeu sangue de bode, cara. Uns 15 minutos a 20, meu corpo numa situação bem difícil. Quando aliviou que eu abri meus olhos, o bode não estava mais na minha frente, e sim um diabo materializado. Olha lá. Aí que tá, o cara recebeu a transfusão de sangue do bode e começou a delirar, tá ligado? Deve ter dado um tilt na cabeça do cara. Deve ter dado um glitch na cabeça do cara. Ele começou a delirar pra ver o diabo, sacou? Como é possível, cara? Mano, como é possível? Você fez transfusão de sangue de um bicho. Você recebeu sangue de um animal, cara. Você tava delirando, velho. Mano. Cabelos loiros, ele pôs a mão esquerda sobre a minha cabeça e falou em língua dos anjos. Ele pôde de glóveis de canto de neve, essa. Pode até ter uma soja à noite aqui. Ah, meu Deus. Claro. Ok. Do grau mais baixo, de uma loja mais fraca. Loja mais fraca é foda. Eu fui ouvindo da loja do ritual escoces. Eu tô juntando uma coisa com a outra, é um negócio bem complicado. Chá de vida foi foda. Eu decorei, cara. Tipo, mano, eu sou muito fã dessas coisas, cara. O camarada colocou aqui, o Nino já decorou. Decorei mesmo, porque, tipo, eu sou muito fã de pregação, assim, velho. Muito. Cara, eu conheci o Daniel Mastral, por exemplo, muito tempo antes dele ir nos podcasts. Eu conheci ele quando ele fez uma pregação na Bola de Neve. Eu tenho... E eu assisto muito disso aqui, cara. Eu acho fenomenal. Infelizmente, agora, como o Mastral começou aí numa pá de podcast, tá difícil de achar na internet os outros pastores, tá ligado? Mas eu sou fãzaço mesmo, cara. Eu já assisti, tipo, um monte de vezes isso daqui, velho. Eu dobrei meu joelho, vejei seus pés ao levantar, vejei suas mãos. No período que eu estava lá, se fazia uma ceia, a sexta-feira, a última sexta-feira de cada mês, depois das 22 horas, começava um ritual, o animal incorporava com o demônio, tirava 20 ml de sangue. Oxe, voltou? O animal, quando ele estava incorporado, colocava numa travessa com água para o sangue não coagular. Todos eles chegavam com uma fatia de pão, ungindo o sangue, levantavam os céus e diziam Eu te crucifico novamente! E comia aquele pão. Não, peraí, peraí, que isso ficou confuso. Uma vez por mês tinha um ritual, aonde eles tiravam o sangue do bode. O bode, para eles, representava o diabo. Aí eles fazem lá uma mistura com o éter. Eu não sei se vocês sabem o efeito do éter no nosso organismo, mas não é lá uma coisa muito boa. E aí, quando eles comiam esse pão com sangue, eles falavam Eu te crucifico novamente. Só que eles estão comendo o sangue do demônio, do bode. Eles estão crucificando o demônio? Então, quando é aquela história toda de que a maçonaria pega o demônio? Se os caras estão crucificando o demônio, qual é o sentido disso? Olha, falha narrativa aí, ô Tio Chico. Não foi legal isso, não. Adquirei nome, fama, sucesso, riqueza. Olha como o diabo é podre. Vamos lá. Olha como o diabo é do mal. Ele levantava os céus e dizia, eu te crucifico novamente. E comi aquele pão, Tio Chico. Olha como o diabo é do mal, ó. Eu adquirei nome, fama, sucesso, riqueza. Aonde eu fui me infiltrando mais no espiritismo. Você viu como o diabo é do mal, cara? O diabo é do mauzão, o cara foi lá, entregou a alma ao demônio. Aí ele conseguiu fama, dinheiro, sucesso, nome. Porra! E agora? Agora ele tem que ir de carona pra igreja. Olha, Jesus Cristo é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Satanismo. Nunca gostei de trabalhar com linhas baixas, fracas, como um banda, que banda, candomblé. Nunca gostei. Meu negócio era magia negra, voodum, feitiçaria e bruxaria. Eu saía de Brasília, de Angola, dos países do continente africano. Pra trabalhar diretamente com o diabo. Meu negócio era direto com o chefe. Eu não falava com os pobres, direto com os donos dos pobres. E eu, com tudo isso, eu consegui muita riqueza. Olha como o diabo é do mal, cara. Eu consegui duas mansões, 12 apartamentos, uma casa, uma chacra, uma fazenda. Eu fui um alto funcionário concursado pelo Banco Central do Brasil. Fui chefe de gabinete concursado oito anos pelo Banco Central do Brasil, lá em Brasília. Eu cheguei a montar quatro empresas pra mim, eu dava um lucro em vez de dois milhões de dólares. Eu tinha umas empresas que prestavam serviço aos órgãos públicos, como o próprio Banco Central, o Congresso Nacional. Cheguei a montar uma construtora e muitas outras coisas, mas eu não tinha... A AVA! A AVA! Os carros mais fracos que eu usava, eu tinha uma limusine, uma Mercedes-Benz, uma BMW e uma Ferrari. Essa BMW era toda preta, eu tirei todos os bancos de trás, aquele espaço que ficou. Eu mandei uma pessoa adaptar todo o carro pra um centro espírita, fazer rituais dentro do meu carro. Onde eu montei um quartinho de santo, um lugar, e eu fazia ritual. E abri um letreiro no painel do meu carro escrito assim, é, trono de satanagem. Mano, o cara não tinha um carro, tá ligado? O cara tinha um trailer, um motorhome, tá ligado? Como ele vai montar um quartinho de santo num carro, véi? Nem se o carro for aquelas minivans, tá ligado? Você precisa ter um motorhome pra fazer isso, saca? Agora, o que eu queria que vocês tivessem atenção aí, é o seguinte, olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é maravilhoso. O cara tinha nome, tinha fama, tinha duas empresas, trabalhava pro governo, tinha duas construtoras, tinha carro pra caralho. Mas não, ele não tinha paz. Porque, mano, como assim, véi? Se você não tem paz, você compra, tá ligado? Vai viver nas Ilhas Maldivas, mano. Olha o tanto de dinheiro que esse cara tem, mano. Tinha, pelo menos, segundo... Aí o cara largou tudo isso e agora tem paz pra caralho. Porque ele voltou pra igreja, mas ele tá falando aí o tempo em... Voltou não, né? Foi pra igreja, aceitou Jesus. Então ele tá falando o tempo inteiro aí que tem gente ameaçando o cara. Que paz é essa, mano? Se você tá com aquele tanto de dinheiro lá e tem gente ameaçando sua família, você coloca segurança com todo mundo, tá ligado? Você põe segurança particular pros filhos, pros pais, pra mãe, pra todo mundo. Agora não, o cara voltou pra igreja, tá sendo ameaçado de morte, mas agora ele tem paz. Paz pra caralho, mano. Deixa, eu quero ir muito pra essa igreja que você foi, véi. Porra! No para-choque traseiro, era escrita a turma do capeta. A turma do... muito maduro. Muito demoníaco, a turma do capeta. Mas vocês vão me conhecer nessa cidade aqui, se o senhor permitir eu ficar vivo, entendeu? Porque pra onde eu passar as avenidas falam, vocês vão ver. Eu tô orando, o senhor vai restaurar a minha vida, o senhor vai me dar um carro pra mim fazer a obra, que agora eu tô usando o carro. Olha lá, o cara não cabe, não tem nem carro. Se tiver com o meu carro dado pelo senhor, vocês vão saber quando eu passar, que eu vou abrir um letrinho no para-choque tranteiro e trazer. Cacador de demônios. Eu só quero falar um negócio pra vocês, Zé 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 Zé. Peraí. Não necessariamente você precisa ter dinheiro pra ser feliz, tá? Desde que você consiga ter uma condição de vida ok, você não precisa ter 12 carros, 23 empresas, fazer 2 milhões por mês. Não precisa, de verdade, realmente, isso tá certo. Agora, você falar que por isso você era infeliz, aí é um abismo grande, né? Desbloqueou a cuma, é foda. Eu tô tão assustado, hein? Tá todo mundo assustado, desvericórdia. Ontem lá no Rio de Janeiro eu tive Niterói pecando, o pessoal tava meio assustado também, viu? Foi preciso nós sacudir a videira, irmão. Nós sacudimos aqui. Mas peraí, ontem você não tava indo até aí de sumaré, de carro, que você ligou pro seu pai? Agora você já tava no Rio de Janeiro? Oxe. Irmão, dá um glória pra Jesus, pelo amor de Deus. Glória a Jesus! Aplauda, irmão. Acompanha a cearença ali, aplauda. Por que que ele pediu glória e as pessoas deram amém? Aleluia! Eu tinha tudo isso, mas não tinha paz. Oh, meu Deus! Eu saía de Brasília pra almoçar lá em Miami. Eu e... Ah, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Só um minuto. Paul, Brasília, Miami. Ah, olha o que eu descobri, que eu consigo compartilhar a tela com vocês aqui, ó. Eu queria saber quanto tempo dá. Sete horas e quarenta e dois minutos. Brasília até Miami. Sete horas e quarenta e dois minutos. O cara saía... De Brasília pra Miami. Pra almoçar. Ele voava sete horas pra almoçar em Miami. Vamos lá. Ele voava... Ele acordava... Às cinco da manhã. Não. Ele acordava às três da manhã pra conseguir pegar um carro, chegar até o aeroporto e embarcar. Pegar um avião pra Miami, sete horas de voo, pra almoçar. É lógico que ele não tinha paz. Olha as merda que eles faziam. Se eu tivesse dinheiro, eu não ia sair de casa, acordar às três da manhã pra ir almoçar em Miami, sacou? Ou eu passo uma semana em Miami, um final de semana em Miami. Agora... Olha as escolhas que ele faz. Não é culpa do demônio, tá ligado? É claro que o cara não tinha paz. Porque ele... Olha as escolhas que ele faz. O cara era tapado. Mano... Sacou? Ou eu tô errado? Minha luta de mel foi cinco meses em Cancun, no México. Muito dinheiro. Eu... Conheci o Brasil todo em 68 países. Eu fui representante de várias... Eu tive várias representações aqui no Brasil, como a Neolife do Brasil, Guaraná Tropical do Brasil, da Amazônia. Aham. E outras grandes representações. Eu tinha muito dinheiro. Eu cansei de chegar em casa com um pacote de 400, 500 mil dólares. Final de semana, eu jogar em cima da cama e dizer pra minha esposa, aqui nós estamos enchendo travesseiro, é com dinheiro. Mas eu não podia, amados, reclinar a minha cabeça naquele travesseiro porque eu não tinha paz. É lógico, você tá com 400 mil dólares em cima da sua cama. Como é que você vai dormir com 400 mil dólares em cima da cama, cara? Deve fazer um puto incômodo. É lógico que você não tinha... Mano, quem vai levar 400 mil dólares? Não sei que seja político, né? Quem vai levar 400 mil dólares pra casa, velho? O cara tem ideia de quantas notas tem em 400 mil dólares, tá ligado? Quanto pesa isso? Quanto pesa 400 mil dólares? Eu achei, nós levantamos um milhão de dólares. Deixa eu ver se aqui tem o peso de um milhão de dólares. A gente faz uma continha simples. Se você tiver em nota... Vou colocar aqui pra vocês. Um dólar vai pesar uma tonelada. Um milhão de dólares com nota de um dólar vai pesar uma tonelada. Se for com nota de cinco, vai pesar 200 quilos. Você tá levando, tipo, pelo menos 100 quilos na sua mala, tá ligado? Como é que você vai... Como é que você vai colocar isso, cara, na cama pra galera? Ah, mano... Porque o diabo me transformou em ladrão. Ladrão fino que rouba na caneta. Como chefe de gabinete do Banco Central do Brasil, na época que eu estava lá, no sistema de aplicação, se aplicava o seu dinheiro pelo off-night. O juro era por noite. Final de semana, sempre dava o juro um pouco mais alto. Lá no Banco Central do Brasil, tem a agência do Banco do Brasil, onde o maior número de clientes do banco são ministros, senadores, deputados e os empresários. A própria conta do presidente da república é desse banco, essa agência, dentro do Banco Central do Brasil. E era uma combinação... Peraí, antes de eu continuar, o Girafinha aqui falou que Starhost precisa ser paga, domina o cotidão alternativo. Acabei de entrar. Então, eu via com o chefe de gabinete, onde todo final de semana, cada um fazia essa parte. Então, no BRS, quer dizer, roubo santo, um roubo que não prejudica ninguém. Eu transferia todo o dinheiro do banco e dos clientes do banco pra minha conta, na sexta-feira. E aplicava o no overnight. Na segunda-feira, eu devolvia o dinheiro do banco e dos clientes. Então, toda segunda-feira, eu tinha de 15 a 20 milhões de cruzeiros, só de juros. Ah, mano. Mano, o cara tem todo o dinheiro do Brasil, tá ligado? Bom, você vê que 15 milhões de cruzeiros, eu não sei quanto que dá isso em real, né? Deve dar, tipo, 2 reais. Mas, mano, o cara tinha todo o dinheiro do Brasil, velho. Todo o dinheiro do Brasil tava na conta do cara, mano. E o cara não dormia em paz. Ah, se fuder, mano. Contrata um psicólogo. Sim, hein? Ele me transformou em esterionatário. Hoje eu tenho um processo da polícia de Brasília, considerado o maior esterionatário do Distrito Federal, onde eu faço ficamento. Vamos ver. Ah, é que eu não... Como é? Francisco... Qual que era o nome dele? Francisco Bruxo Tio Chico. Nome. Vamos ver se eu acho o nome dele. Francisco José Vieira Guedes. Vamos ver. Francisco José Vieira Guedes. Processo. Ui, ele tem uns processos mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu colocar a tela pra vocês. Processo, Adelson, o que é isso aqui? Nossa, ele tem realmente bastante processo. O que é esse que eu abri aqui? Teve origem no Tribunal de Justiça de Paraíba. Ah, eu não consigo ver. Que pena. Mas processo na Receita Federal eu não achei. Vamos lá. O documento, alão de cheque e dinheiro. Ele me transformou em traficante de droga do Comando Vermelho, onde eu traficava, coordenava mais de 300 homens no Morro da Rocinha, fazia o tráfico pra Brasília e Goiânia. Aí eu andava com o Fernando do Bená, com a Escadinha e com o Marcinho VP. Esse cara, ele não tinha problema. Cara, o problema dele não era o diabo, mano. Ele era kleptomaníaco. Mano, olha o tanto de dinheiro que o cara ganhava. Por que caralho ele foi se envolver com droga, velho? Nem faz sentido, tá ligado? Ele podia só usufruir da bagaça. Eu troquei, achei melhor com pai, filho e espírito santo. Eu tinha um R15, um 9mm, uma 765 e uma escopeta. E hoje eu continuo armado. Armado com as armas de Jesus. Já estão com medo, eu falo que estou armado? Misericórdia. Por que eu estou armado? Por dois motivos. Primeiro que eu sou nordestino. Lá as crianças já nascem com uma faca fecheira na cintura. O cara tem... Bom, deixa pra lá. Segundo motivo. Eu sou muito perseguido. Eu sou ameaçado de morte pelas coisas que eu falo e vou falar daqui a pouco. E eu uso essa arma pra me proteger. Isso que é dormir em paz, hein, mano? Precisa conhecer a palavra. O crente que anda com 38 na cintura, que anda com segurança, com carro blindado, coleta a prova de bala, que prega a tarde de redoma de vidro blindado, essa tem que se converter. A arma do cristão é a espada que defende. Mas ela tem que estar armada, tem que colocar em prática, dentro do coração, meu irmão. Você só morre quando o senhor permitir. Eu trabalhei pra muitos políticos, aqui do estado de São Paulo e de Brasília, e muitos empresários. E sempre eu tô citando o nome. A igreja que eu chego, o senhor não permite eu citar o nome de ninguém, nem falar de maçom. Tem que ter cu pra isso, né, tio? Cadê a Bíblia agora? Cadê a espada do cristão pra ele falar das coisas? Acabou de falar que ele não tem medo, porque ele tem a espada de Cristo que tá armada. Mas eu tenho em igreja que eu não falo de nome de político, nem de maçom. No Mato Grosso do Sul, Deus não permitiu. Mudou todo o esquema do testemunho. Não sei por quê. Ele não falou comigo por quê. E se fosse pra morrer, eu já tinha morrido. Porque se alguém atirar em mim, assim quando a polícia veste um coleto, a prova de bala, eu tenho um coleto aqui de bala, pra mim, mas ele não é a prova de bala. É a prova de canhão, por nome do Espírito Santo de Deus. Ninguém mais usa canhão, cara. Deus não chama fraco, covarde, não. O cara tá pensando que é pirata, tá ligado? Deus não chama o suxi, não. Eu chamo o suporte, pra guerrear com a força do mal. E nós chamamos aqui pra guerrear. E nós vamos vencer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele me transformou em usuário de droga. Eu usei todo tipo de droga. O diabo é tão astuto, tão sagaz, que chega um ponto de... Ele manifesta no meu corpo, pegar uma seringa desgatável, injetar drogas, líquidas nas partes íntimas, preciso levar as peças para o hospital. Ele me transformou em uma... Ah, não veio com essa. Agora eu vou fazer vocês sorrirem. Porque todo pai de santo que recebe pombogira, ele fica terminado. Alguns não falam que é vergonha, mas é verdade. Eu recebi uma pombogira padilha que seis meses era homem e seis meses era mulher. Meio homem, meio mulher. Mano, ele não tem noção do tempo, cara. Tipo, beleza, vamos contar uma mentira. Tá, vamos contar uma mentira, né? A religião, ela meio que se baseia nisso. Agora, o cara ia almoçar em Miami, saía de Brasília para almoçar em Miami. O cara, ele conseguia fazer... Ele tinha 36 milhões de empresas e ainda conseguia ser responsável pelo tráfico e ainda conseguia fazer isso seis meses do ano. Porque nos outros seis meses ele era mulher. Não que a mulher não tenha capacidade, não é isso que eu estou falando. Mas a grande questão é... Se você está negociando, tipo, você está fazendo um negócio com um cara, de repente você aparece vestido de mulher, de repente você aparece vestido de homem, o cara no máximo, no mínimo, vai achar esquisito, sacou? Tipo, pelo menos se decide do que você está fazendo aí, mano. Agora, tipo, o cara não tem noção do tempo. Como ele consegue fazer tudo isso, velho? Ele morreu com 58 anos, tá? Mas como ele consegue? Eu acho que é por isso que ele não tinha... Por isso que ele não tinha paz. Porque o cara vivia 38 vidas numa vida só, mano. Tá louco. Invejo, invejo. O Sava vai escandalizar o nome da minha família, o meu corpo, a um ponto de sair de saias que eu tinha. usava sapato alto no salto... Olha lá, tu vendo? Usava brinco, batom e uma peruca loira e saia fazendo dando escândalo dentro de Brasília. Eu ficava agracinho. O irmão César está ali, gosta. situação. Eu cheguei a um ponto a desfilar no desfile de gay. Desfile de gay? Eu era conhecido como o Chico do Espiritismo e no homossexalismo era Brasa Viva. O cara não tem ideia de como o mundo funciona, velho. O cara não tem a menor ideia de como o mundo funciona, cara. Tá louco, velho. Ele parece que tudo é uma sociedade secreta, tá ligado? Tipo, ah, não, porque eu sou o pai de santo mais novo pela Federação Espírita do Estado do Brasil. Eu sou o pai de santo mais forte, não sei o que lá. Não parece que fica rolando competição, sabe? Tipo, ah, vamos fazer aqui uma convenção. Ocultaria. Ocultaria, o que que é? É uma convenção. Vem todos os magos aqui pra São Paulo pra gente fazer um concurso de magia, tá ligado? Aí, tipo, vê qual que é a casa que ganha. Se é Grifinória, se é Sonserina, enfim. O cara acha que vive... E parece que, tipo, homoafetividade, né? O pessoal do LGBTQIA e mais, os caras vivem, tipo, também num universo à parte, onde você tem concursos de gays, sacou? Tipo, ok, a gente tem alguns concursos de drag, né? Tem algumas coisas assim, tem algumas coisas, umas brincadeirinhas. Mas do jeito que ele fala, não parece que ele tá numa sociedade... Sabe? Parece que, tipo... Mano, é muito estranho, cara. É muito estranho. Eu não consigo nem explicar, cara. Perdi ponto. Perdi ponto. Fique em rir, irmão. Vocês estão com medo do diabo? Maior está aqui, é Jesus Cristo. Aleluia. Quem vai buscar uma bênção, levanta a mão. Eu imagino Jesus Cristo, tipo... Vai receber. Receber. Quem tá querendo casar, encalhou e não consegue sair. Levanta a mão. Já vi do... Eita! Agora casa, Jesus. Nós vamos sacudir a videira, Jesus. Vão me convidar pro casamento, sim ou não? Isso, irmão. Beijo que já é tua. Haha. Você sabia que é uma pomba gira que entra e não deixa as mulheres realizar o casamento, pra ser feliz? É? Porque a Bíblia diz que é bom que todo mundo, toda mulher se casa e tenha filhos. Vamos ver. É isso, pior que isso. Isso, eu vou confessar pra vocês. Eu não consigo duvidar que está na Bíblia. O que que ele falou? Peraí, eu me perdi aqui. Você sabia que é uma pomba gira que entra e não deixa as mulheres realizar o casamento, pastor? Pra ser feliz? É? Porque a Bíblia diz que é bom que todo homem e toda mulher se case e tenha filhos. É bom que todo homem e toda mulher se case e tenha filhos. Bíblia. Vamos ver aqui. Deus criou o homem e a sua mulher. Jesus, quando todos dormiam. Homem e as mulheres já aprovam. Papa Francisco faz apelo. Além disso, tem de evitar o contato. É bom. Sim, todo homem é bom. Todo humano também é bom. Homem é bom. Vamos ver aqui. Sobre casamento na Bíblia. Versículo sobre casamento na Bíblia sagrada. O casamento foi criado por Deus e trata-se de uma instituição sagrada. Assim, eles já não são dois, mas um só carne. Portanto, Deus... Por essa razão, o homem deixará de viver pai e mãe e virar uma carne. É paciente, amoroso, bondoso, na inveja, na malgloria. Façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar. Sejam ofertas e se multipliquem. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. O casamento deve ser honrado por todos. Não foi... Portanto, tenha cuidado. Ninguém seja infiel à mulher. Acima de tudo... Tenha cuidado. Ninguém retribua o mal com o mal. Não se põe no jogo desigual com descrentes. A mulher exemplar. A coroa do marido. Olha, a mulher é... Olha, provérbios 12. A mulher exemplar é a coroa do marido. A coroa. Os caras colocam a mulher acima do homem. A coroa. O homem... Caralho. Bom saber, né? Bom ler a Bíblia. Aí, logo em seguida, vem isso. Sujeite-se cada um a seu marido. Pois o marido é a cabeça da mulher. Mas não dá pra levar sério a Bíblia, cara. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como o Cristo amou a igreja. Cada um também ame a sua mulher. Não, o marido deve cumprir os seus deveres. Não, é melhor ter companhia do que eu estar sozinho. Não, põe o meu comando. Do jeito que ele falou, não tem. Do jeito que ele falou, não tem. E a bomba já entra pra impedir a tua felicidade. E hoje ela vai sair da tua vida, daqui a pouco. Em nome de Jesus. Gênesis 2, 18. Vamos ver aqui. Gênesis 2, 18. Não é bom que o homem esteja só. Eu falei uma ajudadora idônea para ele. Não é o que ele falou também, não. Ele falou outra coisa. Ele disse que é bom que todo homem, toda mulher se casa e fiel. Tá vendo? É outra coisa. Não tem me engampelar. Não tem me engampelar. Não tem me engampelar. Não é bom que o homem esteja só. Parlei uma ajudadora idônea para ele. Não tem nada aqui falando que tem que casar. A bomba gira entra pra impedir a tua felicidade. E hoje ela vai sair da tua vida, daqui a pouco. Em nome de Jesus. Vai querer... Por que que tá na Bíblia falando que a bomba gira impede o casamento? O diabo não tem origem no inferno. Meu saco. Ele falou isso lá na primeira parte. Ele tá repetindo agora. Quem criou o diabo foi Deus. O diabo era um dos anjos de Deus. A origem do diabo é o próprio céu. É o próprio Deus. Não é do inferno. Ele reside lá. Porque ele resolveu fazer uma startup. Ele resolveu criar concorrência. E a concorrência dele tá indo muito bem, obrigado. Você tá vendo aqui. A concorrência dele tem empresa, tem carro, tem um monte de coisa. Agora, não, cara. O diabo não é o local de origem dele. Não é um inferno. Ele tem que ir pro inferno, que é o lugar de origem dele, meus queridos. Não. O segundo pacto. Salvador na Bahia com a mãe menininha do canto A. Só um título de curiosidade pra vocês. Deixa eu só colocar um negócio aqui. A título de curiosidade pra vocês. A mãe menininha só fazia filha. No terreiro da mãe menininha só tinha mulher. Mas vai, né? Porque ele falou que virava mulher seis meses. E, de novo, gente. Eu não tô falando isso daqui porque é falta de conhecimento meu das questões de gênero e sexualidade, beleza? Eu tô pegando o discurso dele. Falou? A famosa mãe de santo dos baianos, dos políticos, dos artistas. Porque a maioria, todos não, que é toda regra e exceção. A maioria desse povo tá envolvido no satanismo. Pra chegar ao patamar que chegaram. Porque ninguém tem talento. Puta que páreo, velho. Aí eu te pergunto. Você ouviu ele falando, né? Que a maioria dos artistas tem pacto com o demônio porque é assim que eles chegam onde eles chegaram. E os artistas gospel? Não só os cantores, mas e os evangélicos que são atores e que têm muito sucesso? E os evangélicos que são políticos de muito sucesso? Eles também têm pacto com o demônio? Aí não, né? Aí eles conseguem ir pelo valor deles, né? Agora, se não é evangélico, aí não. Aí eles não têm talento suficiente. Entendeu? Eu vivi de uma raspagem de cabeça para o diabo. Mentira. E quando eu vim pra Jesus nem precisou raspar, eu tava cabeludão. Não, mas você cortou o cabelo, velho. Entra cabeludo numa igreja evangélica pra você ver o que acontece com você. Você não precisa raspar, mas você vai ter que cortar o cabelinho, meu filho. Ah, não vem com essa historinha, não. Não vem com historinha. Realmente, no candomblé, em algumas umbandas, se faz a raspagem. Não só raspagem, como a catulagem, né? Que é tirar todos os pelos do corpo. Dependendo, mas até onde eu sei posso estar errado? Posso. Talvez aquele babá laô que tava aqui possa até falar isso pra mim aqui. E eu me corrijo se for o caso, porque eu realmente não conheço o candomblé a fundo. Mas até onde eu sei, você só faz uma catulagem. Só. 21 raspagem pra santo. E aí o cara vai pra igreja, tem que cortar o cabelinho, andar de terno. Ah, não, eu vim do jeito que eu tava. O cara, você foi do jeito que você tava. Assim como você foi do jeito que você tava pra Macumba, que você tá falando aí. Só que lá você tem que mudar. Você tem que usar terninho. Você não pode pintar unha. Você tem que andar de cabelinho cortadinho. Não é, dona Prace? Lembra disso, dona Prace? Prace tem história sobre isso. Fiquei sete dias e sete noites no rancor, um quarto pequeno, deitado em cima de duas folhas de bananeira, rodeado de vela que queima sete dias e sete noites, me alimentando de sangue, de animais e de cachaça, sem ter direito de ir ao banheiro pra fazer as necessidades. Ai, que nojo, mano. Olha que situação. É, que situação alguém acreditar nisso. Minha cabeça foi raspada, a última vez que ela raspou, ela cortou a minha cabeça com o bisturinho em forma de uma cruz. Quando começou a sangrar, ela incorporou com a Pomba Gira Padilha, pegou um alguidar, que é um prato de barco, coletou aquele sangue, bebeu todo o meu sangue incorporado com a Pomba Gira e me consagrou como o filho da Pomba Gira. Mas você já não era um monte de coisa, mano? Já incorporava 12 mil falanges de Pomba Gira? Ali, só de short, eu deitei. A primeira noite, a mãe menininha trouxe uma ratazana, cortou o pescoço e eu bebi todo o sangue. Ai, que nojo, mano. Que nojo, que nojo. É menos nojento o ato de você comer uma ratazana do que você acreditar nessa história, cara. Sério. É um negócio de cachaça. Aí vem bode, vem cachorro, vem coelho, vem cabra e a última noite ela sacrificou uma criança de três meses. Olha essa acusação, cara. Eu não gosto de chutar cachorro morto, tá ligado? E o cara literalmente tá morto. Opa, chutei o fio. Eu não gosto de chutar cachorro morto e o cara literalmente tá morto, tá ligado? Mas, mano, por que a polícia não foi atrás desse cara pra ver essas acusações que ele faz e as coisas que ele confessou ter feito? Saca? Porque, tipo, o cara tá na igreja falando que ele roubou uma galera. Por que nenhum policial foi lá pra ver realmente se ele tinha feito um rombo de todo o dinheiro do Brasil no overnight e tal? Ai, mano, tem gente que apela, né? Aí já ia apelar também. Mas também, nem tem uso de rato na cultura do candomblé, cara. Nem tem uso de rato na cultura do candomblé, tá ligado? Nem criança. Eu não preciso nem falar, né? Mas nem criança. Mas todo dia se a gente vê nos jornais se vai no supermercado se vê na mercadoria do produto se vê na panificadora ou vê escrito nos frutos de ônibus cartazes com com números de fotos de crianças que desaparecem desse país e ficam por isso mesmo. Porque tem grande envolvido no satanismo. Peraí, deixa eu só ver um negocinho rapidinho aqui. Peraí. Peraí. Vamos voltar isso aqui. Peraí. Olha só. cartazes com agora eu ver escrito nos frutos de ônibus cartazes com números de fotos de crianças que desaparecem desse país e ficam por isso mesmo. Porque tem grande envolvido no satanismo. Ele está falando que é por conta do satanismo certo? Que tem pelo menos uma parte, né? de crianças fora do ar aí. Então, tipo, umas crianças somem tarará, tarará, tarará. Mas aparentemente, né? Agora, olha a matéria que eu achei. Eu estou só citando. Eu não sei se é verdade porque o site não é lá muito confiável. Eu estou só citando. Mas olha isso aqui. Olha só. Igreja Universal é acusada de tráfico internacional de crianças. Uma equipe de jornalistas apurou que a Iurde foi sequestrando crianças há mais de 20 anos. De novo. Está aqui no site Fuxico Gospel. Beleza? Eu estou citando a fonte. Está aqui, ó. O Fuxico Gospel. Vai! Na igreja do diabo aqui em São Paulo para tu ver quem participa. Aliás, deixa eu procurar direito. Espera aí. Achei um site chamado Paulo Lópera. Também não tem nenhuma credibilidade. de... Hum... Hum... Traficantes evangélicos fecham o pacto com milícia. Está no Globo. Bom, eu só achei sites de... Eu só achei sites de fundos... Eu só achei sites de fundo sem muita credibilidade. Fuxico Gospel. E eu sempre falo, né? Já que eu falo que cristão é café com leite, eu não posso acreditar 100% num site chamado Fuxico Gospel, concorda? Mas tá aí. Eu citei a fonte. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês têm que falar lá no Fuxico Gospel, fechou? Vamos continuar aqui. Tipo, irmão. Dá uma passadinha lá. Ou tu vai querer que eu cite nome de autoridades? É antiético. Ah, antiético? E aí, a Pracy colocou... Pera aí, pera aí, que a Pracy colocou um link aqui. Ah, eu acho que eu não vou conseguir copiar esse link, amor. Nossa, eu acabei de fazer um monte de merda aqui, pera aí. Deixa eu ver se ela me mandou. Me mandou no WhatsApp. O link tá aí na tela, se vocês quiserem. Vou até deixar aqui parado um pouquinho, pra vocês darem uma olhada por vocês aí, tá? Na revista Exame.com, segundo o que tá aparecendo aí. Vamos ver aqui. Universal é investigada após denúncia de tráfico de crianças. Reportagem de uma emissora portuguesa ligou a Igreja Universal do Bispo de Macedo à rede de tráfico de crianças. Abriu um inquérito, o emissor de televisão fez uma série de reportagens, uma reportagem chamada O Segredo dos Deuses. Afirma que os chamados netos de Edir Macedo seriam crianças roubadas e levadas a um orfanato ilegal mantido pela Universal. Segundo a TVI, a Igreja mantinha um lar de adoção ilegal na década de 90, no qual famílias e pobres deixavam as crianças sem conhecimento da justiça. As crianças, então, eram retiradas do país e registradas como filhos biológicos de pastores e bispos da Igreja. Revista Exame, hein? Quando eu levantei dali, e a finalidade desse pacto era eu ter todas as mulheres que eu quisesse. Ah, tomar no seu cu, mano! Você tinha dinheiro para um caralho! Você tinha... Brother... Brother... Você tinha... Brother... Brother... Você precisava fazer pacto para conquistar a mulher depois de tudo que você falou que você tinha, mano? Fora que você falou que era casado. Mas tudo bem, né? O cristão não é... É cristão, né? Não vai pegar... Mas, mano... Você tinha... Eu não estou falando com isso que a mulher é interesseira. Mas você tinha condição de comprar uma boa roupa, de comprar um bom perfume, de levar uma mulher num restaurante bom, de fazer... Mano, você tinha condição de fazer um monte de coisa. Você ainda teve que fazer pacto para ter mulher, mano? Você é muito burro, velho. Você é muito burro. Nossa senhora, cara. Todas as mulheres iam ser do tio Chico. Mas como o diabo é enganador, mentiroso, eu fiquei sem nada. Ele carregou, foi a minha. Você queria ter um monte de mulher e você ficou sem uma, ué. Faz sentido. Tá vendo aí, queridos? Quando eu levantei dali, a mãe menininha cortou a minha perna com um bisturi. Eu tenho uma cicatriz enorme aqui na coxa direita em forma de uma cruz. Claro que ele não vai mostrar. Eu incorporei com sete pombas gírias. Veio uma, foi dando passagem. A padilha, a mulambo, a sete saia, a menina moça, a rainha, a cigana e a pomba gíria do inferno. Aqui coordena as outras. A chefe do inferno. A chefe do inferno, a pomba gíria. Mas é muito fraca, não fecha a porta. Jesus foi lá e tomou a chave. Esse satanás é fraquinho demais, Jesus. E ali, a minha vida foi de mal a pior. Eu, que ia ter todas as mulheres, me apaixonei por outra. Passei a morar na minha fazenda no estado do Goiás, oito meses com outra. Eu ia na minha casa apenas visitar meus filhos e a mãe dos meus filhos. Eu dormia, eu abraçava, eu beijava. Na mesma ateliê que a minha esposa fazia as suas roupas, eu levei essa para fazer uma roupa para andar comigo. Eu tinha o mesmo direito de conviver com ela na minha fazenda. Tá, você trepava com ela. Todo mundo já entendeu, mano. Da mesma forma que eu tinha o direito com a minha esposa. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que José e Maria não coabitaram para nascer Jesus. Então, eu coabitava com essa outra, como tinha o direito de coabitar com a minha esposa, a qual eu casei. Tá. Há um shopping em Brasília que eu não ando por causa do escândalo. Ah, Chico, chega lá, mano. O que houve? Eu já sei onde ele quer chegar. Houve dois escândalos. Primeiro escândalo, eu cheguei em casa do trabalho. Nossa, mano. Entrei, tomei duas doses de uísque, eu tinha uma adega, tomei duas doses de uísque, saí ao banheiro. Quando eu entrei no quarto para tirar a roupa que eu estava vindo do trabalho, a cabocla do Yansan do balé incorporou... Esse do balé. ...uma peça dentro do meu corpo, na parte de cima e embaixo, dentro da minha esposa, e me levou dentro do meu carro e me levou dirigindo, incorporado, até o centro de Brasília, o shopping. Shopping mais antigo de Brasília, por nome do Conjunto Nacional, onde eu entrei dentro do shopping, no carro. Dá bem, né, que você ia entrar fora do shopping. com aquela multidão de pessoas até chamar a segurança. E eu abri as quatro portas da BMW, da Mercedes-Benz, isso mesmo, onde eu coloquei uma fita de áudio com a dança do balé, com aquela dança do CIS. Eu nunca fui na academia dançar, e eu só de calcinha e sutiã, tem o maior escanto do lado do shopping. Olha a ligação que o cara faz, mano. Yansan do balé, dança balé. É claro. E eu sou do balé, dança balé. Faz sentido, faz sentido. Porque é conhecido como o homem da calcinha. E com essa outra que eu convivi oito meses... Voltamos, voltamos. Só que não era outra mulher. Opa, outro homem? Não era outra mulher. Deuteronômio, capítulo 27, tem versos 21, diz... Deuteronômio, capítulo 27, versos 21. Deuteronômio, 27, 1. Opa, peguei 27, 15. Espera aí. Espera aí. Vamos voltar aqui. Não era outra mulher. Deuteronômio, capítulo 27, versos 21, diz... Versos 21, ó, eu procurando errado. Ah, esse tá certinho. Parabéns, Chico. maldito é o homem que deita a peita com o animal. Eu morei oito meses na minha fazenda com uma cadela, com uma cachorra, uma fila brasileira que eu tinha na minha fazenda. A um ponto de colocar ela dentro do meu carro, quando eu cheguei dentro do shopping, ela incorporou com a pomba gira, eu incorporei com o Exu e passei a ter contato com esse animal dentro do shopping. Quando tinha aquela multidão de pessoas, o diabo desincorporou de mim, da cachorra, e foi o maior escândalo. Eu preciso terminar esse vídeo, mas vamos terminar com essa pérola. Eu vou parar com o tio Chico aqui e vamos pra outro, tá? Olha só, o cara era casado. Aí ele foi fazer um pacto lá com a mãe e menininha. A história dele, tá, gente? Eu não tô falando que isso é verdade, eu tô contando a história dele. Ele era casado. Aí ele foi fazer um pacto com a mãe e menininha pra ter todas as mulheres que ele quisesse. Depois, na casa dele, o cara deixou a mulher dele de lado com os filhos pra ir transar com a cachorra. E agora ele tá reclamando de que ele perdeu a mulher. Faça meu favor. Não tem gente que tem sangue de barata, né, mano? Porque aí você precisa ter muito sangue de barata, sacou? Eu acho que nem se a mulher fosse evangélica ia ficar com o cara. Mano, o cara é casado, pai de família, foi lá no terreiro pra fazer pactos, pra ter todas as mulheres que ele quisesse. Aí ele me volta e transar com a cachorra, mano. Que vibe é essa, véi? Que vibe é essa, tá ligado? E vem colocar a culpa no demônio. Ah, esse é fácil, né, mano? É por isso que evangélico... Chutei o fio de novo. É por isso que evangélico tem tanto apelo, tá ligado? Porque você pode fazer a bosta que você quiser e você fala, ah, foi o demônio. Tipo, eu tô aqui falando mal de evangélico, não me processa não, cara, porque na verdade é o demônio que tá falando. Eu tô incorporado aqui com o Exu, Tranca Rua, Rei do Inferno. E tô falando, mas não sou eu. Aí fica fácil, mano. Aí fica fácil. Cuidado com o sangue de bode. Gente, era isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês, fechou? Eu vou... Chega de Tio Chico. Beleza? Deixa eu só ampliar a tela aqui. Pronto. Chega de Tio Chico, beleza? Agora eu desafio aos demoninos. Demoninos, entra lá no nosso grupo, lá no WhatsApp, coloca lá o link do vídeo de um pastor qualquer. Lembra, tem que ser ex alguma coisa, tá? Não é só ser pastor. Tem que ser pastor, ex alguma coisa. Um testemunho que eu quero assistir aqui e reagir junto com vocês na sexta-feira às 22h30. Fechou? Espero todo mundo lá. Espero que vocês sejam pessoas melhores se vocês forem até agora. Lembrem-se, não façam transfusão de sangue com sangue de bode, beleza? É isso. Espero que vocês sejam pessoas melhores que vocês forem até agora. Tchau. É muita bosta, velho. Tá louco. Como consegue... Como consegue acreditar nisso, mano?